Eu quero uma moto esperta Não tem ninguém pra brincar Eu passei da bicicleta Já cansei de pedalar Nem me amarro em carreta Pois demora pra chegar Fazer cru Montar na moto e voar igual Há um foguete espacial Fazer cru Montar na moto e voar igual Há um foguete espacial Um refresco e um sanduíche Tá na hora de comer Minha moto bebe pouco Já voltamos a correr Fazer cru Sentir o nosso mundo passar Sem vontade de voltar Ela mora nos meus sonhos Essa moto eu vou comprar Basta que eu passe de ano Pro meu pai me adianta Fazer cru Naquela moto que corre igual Há um foguete espacial Fazer cru Sentir por nós o mundo passar Sem vontade de voltar Sem vontade de voltar Fazer cru